Não fiz nenhuma venda online ainda. Ele está em montagem. Mas o foco está bem já definido. Ele seria para empresários com faturamento... Deixa eu pegar aqui que eu anotei da forma que eu te escrevi para o pessoal não ficar confuso. O projeto é para empresários que querem aumentar o lucro da empresa de 30% a 60% ou mais. Eu fiz já a seleção para quem é. São empresas com faturamento entre 4,8% a 12 milhões. Que é uma forma de eu já estar nichando isso. Porque não adianta eu pegar empresas muito maiores do que 12 milhões e nem muito menor do que 4,8 e 800 milhões. O projeto vem dentro de uma visão que eu tenho. Já aprendido, estudado há um grande tempo, desde 2004, que eu faço os estudos voltados para essa proposta. e o objetivo final é esse, que faz com que o empresário consiga aumentar os seus lucros no mínimo de 30% a 60%. Aí, lógico, podendo ser até mais. Claro, a transformação. Agora, como eu posso te ajudar aqui hoje? Isso. Aí, de acordo com o mesmo formato que eu escrevi para você, qual o sequenciamento para eu estar fazendo. Porque eu sei que, da minha parte, realmente depende de eu estar fazendo aqui a estrutura do projeto, da aula, como ela tem que ser e tudo mais. Mas o sequenciamento para por isso efetivamente vendendo na internet. Eu realmente imagino fazer a venda pela internet com aulas gravadas. Isso um pouco mais à frente, porque, conforme eu já fui acompanhando as suas orientações, eu vi que tem o formato de chamar as pessoas para uma live ou inicialmente fazer as vendas, as primeiras vendas de 10 a 20 pessoas pelo WhatsApp. Eu sei que tudo isso eu tenho que pôr em prática. O problema é que, assim, como eu não estou com um projeto totalmente montado, que aí eu tenho que pôr eles em slide e tudo mais para poder fazer essas aulas. Eu sei que tem uma forma aí de estar... Tem que fazer, né? Pôr na prática isso. Eu sei que tem que fazer. Mas, de novo, o que eu vou precisar de você é o acompanhamento, né? É realmente assim... Ah, tá legal. Qual o sequenciamento para pôr tudo isso em prática? Então, acho que eu peguei. Perfeito. Você já tem clareza de para quem você vai oferecer o seu serviço e também o tipo de transformação. Então, isso já é ótimo, já é o que você precisa para iniciar. Você entendeu que é possível iniciar de maneira mais artesanal, via WhatsApp, via rede de contatos pessoais, via pessoas e empresários que você já identificou que estão dentro desse perfil para você oferecer. Mas a sua dúvida é como é que eu faço isso se eu ainda não tenho o produto 100% pronto, eu ainda preciso de alguns elementos e tal. Então, é justamente por isso que você inicia o ciclo 1 fazendo de uma maneira mais artesanal, porque o seu produto ainda não está validado. Então, você precisa validá-lo o mais rápido possível investindo o menos possível, seja tempo, seja dinheiro e assim por diante. Então, por isso que você não precisa ter o seu produto 100% pronto. Você vai entregá-lo nas primeiras consultorias, mentorias, nas primeiras assessorias, enfim, o nome que você der, para que depois de você entregar isso uma, duas, três vezes e tiver esses resultados, você vai ter muito mais elementos para depois criar narrativa e trabalhar com aqueles ciclos seguintes, de aula gravada e tal, porque aí você vai ter muito mais pecinhas daquele quebra-cabeça. Então, por enquanto, seu grande objetivo tem que ser validar o mais rápido possível essa transformação, essa proposta que você tem. Então, você está falando de 30%, 60% de lucratividade a mais que esse empresário vai ter uma coisa que está faltando aí. Em quanto tempo? Isso é importante você pensar, porque se você fizer um acompanhamento de um ano, é bem diferente de um acompanhamento de um mês. Será que em um mês você consegue realmente entregar esse resultado? Provavelmente não, porque tem muita coisa de diagnóstico, de arrumar a casa, de entender melhor o modelo de negócio do empresário, porque não são microempresários, pequenos empresários. A gente está falando aqui de médios empresários, pequenos e médios dependendo da referência de análise, mas 4,8 milhões de faturamento no ano não é para quem está começando. É já uma empresa sólida, consolidada e tal. Então, a proposta de valor é muito grande. 30% disso, você está falando de ganhos a mais de quase um milhão. Mas aí não é aumento de faturamento, é aumento do lucro. Perfeito. Por exemplo, se o cara fatura 5 milhões e tem um milhão e meio de lucro, então nós estamos falando assim, 30% de um milhão e meio vai dar aí... Mais para 50 mil. Isso, isso. Perfeito. Então, é algo, se você realmente entregar isso... Pô, imagina você ter alguns casos de sucesso... Não, quanto a entregar isso, eu não tenho dúvida. Não, perfeito. O que eu estou dizendo é depois de um tempo específico... Sim, aí a questão do tempo, tá. Você pode fazer o quê? Você pode chegar e falar e cobrar 50 mil reais nessa sua consultoria. Porque se você vai entregar para o cara, num curto espaço de tempo, 3, 6 meses, um retorno de aumento de lucro para mais de 300, 450 mil reais, se o cara investir 50 mil, vai ter um retorno muito grande com o seu trabalho. Então, fica muito mais fácil de tangibilizar até a precificação da sua consultoria, do seu trabalho e tal. Mas você precisa, o quanto antes, ter pelo menos um caso de sucesso. Você acompanhar aí o cara. Então, por isso que, para ter esse primeiro caso de sucesso, você não vai cobrar 50 mil reais. Você vai cobrar algo muito mais acessível. Eu tenho os casos de sucesso, mas isso não vendendo aqui, né? Isso atuando mesmo nas empresas, compreende? Perfeito. E é isso que você vai usar agora, tá? No início. Exato. Porque você trabalhou em tal, tal empresa, com a sua experiência, com tudo que você implementou nas empresas, você conquistou tanto de resultado. Então, você já tem isso e é perfeito. E por isso que você agora, dentro da sua visão de propósito, de levar esse mesmo conhecimento para pequenas e médias empresas que talvez hoje não tenham acesso a esse tipo de recurso que você tinha na empresa que você trabalhou, blá, 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 tal, você está aqui com esse papel de democratizar esse acesso. E esse método, imagino que já tinham alguns pilares desenhados na sua cabeça, que começa por um diagnóstico, depois vamos olhar para a área financeira, área de marketing, processo de vendas, enfim, deve ter uma série de pilares aí nesse método. Então, é isso que você precisa por enquanto. Para você, quando for explicar para a pessoa numa ligação de uma hora, onde o legal provavelmente vai ser um ticket de alto valor que você vai vender. Você não vai vender isso a 500 reais numa consultoria dessa, para esse tipo de empresa. Então, se você vender a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, o que for, você precisa ter uma venda de alto valor. E essa venda de alto valor passa por você gerar muito valor antes do processo de compra. Então, você vai ter que entrar com esse cara com o decisor e passar uma, duas horas, o que for, para realmente mostrar para o cara que, nossa, confio no Edmilson, o cara sabe o que ele fala. Se em uma, duas horas ele já me gerou esse tipo de valor, já me fez perguntas, que me fez pensar em diversas frentes que eu posso otimizar, melhorar e questionar a minha equipe e tal, o que for. Imagina eu tendo esse cara me acompanhando durante três meses com tantos encontros semanais ou durante seis meses. Aí que você tem que pensar um pouco no modelo para você conseguir, nessa troca, explicar, dar a visibilidade de como vai ser o mapa. Você só precisa ter um mapa mais ou menos desenhado. Você não precisa ter um mapa 100% detalhado porque vai ser muita coisa. e vai depender muito, provavelmente, dos caminhos iniciais que vocês abordem, a forma como você vai fazer os primeiros passos com os decisores, com os envolvidos e tal. Então você só precisa ter o desenho desse mapa e, de forma bem concreta, talvez você só precisa ter um PDF no primeiro momento. um PDF que explique de forma um pouco mais detalhada, uma apresentação, um PDF de cinco, dez slides que conte um pouquinho dos sucessos que você teve nas empresas que você trabalhou e tal, que te dê um pouquinho de autoridade em relação ao que você está se propondo a fazer. E aí vai para dentro. E aí você vai começar a conversar com um, dois, três, quatro, cinco empresários, vai entender melhor os questionamentos, as dúvidas que eles têm, as perguntas que eles fazem. E se não seguir em frente contigo, você vai também educadamente perguntar o motivo e tal. E assim você vai aprendendo, 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 aprendendo. E aí eu te garanto que depois de um a dois meses fazendo esses encontros mais individuais, você vai colher tanto feedback, tanto aprendizado e com as suas primeiras entregas e tal, que depois vai ficar muito mais fácil você trabalhar uma narrativa de uma aula que vem, de você estruturar aqueles pilares todos e tal, para aí começar a fazer as aulas. Mas no início, vem de um a um, para você conseguir validar isso o mais rápido possível, aí depois você começa a levar isso para a parte mais escalável. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um no Mi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você no final do dia se estressa, tem burnout, sofre, mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro, para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso em um produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que, ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça, ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo, que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí, pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí, você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade, beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. Então, seguindo aqui, galera, depois do Edmilson, vamos ver se... Ah, Deise! Deise, eu vi na área aí. Ainda está? Está aí, querida Deise! Como estás? Tudo bem? Boa noite, pessoal! Primeira vez que eu tive coragem de mandar o formulário. Boa, boa, boa! Você sempre tem cadeira cativa aqui, Deise. Então, conta aí um pouquinho do seu projeto, conta de forma bem objetiva o seu desafio para que eu possa gerar o máximo de valor. Nós falamos sobre a aula que vem, que é... Vai lá! Bom, primeira, sou sua fã, gosto sempre de aproveitar a oportunidade, porque aqui tem gente que não conhece, você ainda está tendo o primeiro contato nessa experiência. Então, assim, gente, sou fã já de longa data, já participo do Ser Livre, da tribo, e a entrega é fantástica. Então, vale super a pena. Primeira dica. Primeira dica aqui, depoimento ao vivo, espontâneo, porque eu sou realmente fã desse carinha aí. Bom, eu estou já estudando sobre marketing digital já tem uns dois anos, te cheio há algum bom tempo, e eu só não consigo destravar, porque eu não tenho só um projeto, tenho algumas ideias, e eu nunca consigo decidir por um caminho. E a minha grande questão é essa. A primeira coisa que me trouxe foi fazer um curso online de geleia-terapia, que eu dei esse nome, porque é para ajudar as pessoas a empreender ao mesmo tempo que é um processo terapêutico, uma cozinha afetiva, tem todo um lado aí de terapêutico nesse processo, que eu, inclusive, comecei a fazer geleia como terapia ocupacional. E depois eu fui trabalhando a minha depressão, nesse período que eu estava fazendo terapia ocupacional, comecei a estudar e comecei a me preparar, e comecei a pesquisar muitos, estudar muitas pesquisas científicas que falavam sobre a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, que eram coisas que eu vivia, e outras coisas. E eu consegui, em três meses, estudando e aplicando, interromper, não tive mais, desde essa época, a crise do pânico, que era quase que semanal. E eu descobri, então, depois de um ano, mais ou menos, eu mapeei esse caminho que eu percorri, que foi tudo sustentado com pesquisas de médicos, de oncologistas, de vários médicos que falavam de remissão espontânea da doença e da mudança de mentalidade, de atitude diante da vida, que foi o que eu acabei aplicando. Então, eu pensei em fazer o melhor versão de si. E é um autoconhecimento por meio da biologia, e não da psicologia, de compreender como que a gente funciona, como é que é liberado o estresse, os hormônios, a questão química dos sentimentos. E aí me falaram que isso não vende. Aí eu já descobri que é mentira, porque o Pedro Calabresa, ele vende lá, tem 350 mil pessoas ao vivo assistindo, e ele trabalha com autoconhecimento, e ele até me copia. Porque ele fala muito do que eu li, do que eu estudei, do que está dentro do meu projeto. Mas aí eu coloquei o nome de menos estresse, mais saúde, porque falar de depressão sem ser psiquiátrico, psicólogo, ainda tem uma grande barreira. E, na realidade, a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, está na base de 95% das doenças conhecidas na atualidade. Então, acho que é um tema, principalmente época de pandemia, que isso tem aumentado, gerado muitas preocupações das pessoas por estarem nesse momento de ansiedade, estresse e viver uma vida assim, é o que eu tive uma conquista, e não é uma conquista espontânea, digamos assim, né? Eu não tive uma inspiração divina, foi por meio de algumas pesquisas já sérias, de 20, 40 anos, que vem sendo desenvolvida. Então, a segunda ideia era transformar o melhor versão de si no menos estresse na saúde, mas para trabalhar essa questão do autoconhecimento. Aí, por ser professora de didática há 25 anos, né? Eu vejo muita gente no marketing digital sofrendo para montar uma mentoria, sofrendo para montar um curso, porque, além da parte do marketing, né? Da estratégia, de venda, de estruturação, tem a parte pedagógica, que é muito esquecida, inclusive por muitos grandes players, que a pessoa não preocupa como o aluno aprende, como a pessoa que vai estar na sua frente aprende, não tem esse conhecimento, não sabe como que estrutura uma aula, como que prepara, faz um slide bacana para caramba, mas se você perguntar, a pessoa mesmo não queria assistir aquilo ali, porque é chato, porque assiste um slide, entendeu? Tem outras coisas para a gente pensar quando se vai pensar em uma aula, em uma mentoria, estruturação. e aí a ideia surgiu assim, eu vejo tanta gente sofrendo com isso, que eu pensei, poxa, é uma coisa que eu tenho autoridade, tenho mestrado e tudo mais, em didática, formação de professores, então eu pensei no ser mentor, inspirado no meu guru, Ian, no ser livro, como que ser mentor, mas um mentor ao seu estilo, porque apesar de ter passado por muitas formações, de nomes de destaque dentro do marketing digital, eu vejo muito, muito frequente a questão de números, de resultado, sucesso, é ser milhões, é ser muito dinheiro, é ser fazer muitas vezes, é ser escalar, escalar, escalar. E eu vindo de uma depressão, eu sou servidora pública, isso é federal, eu não quero mais um, sabe? Eu quero a leveza que você prega, e é isso que eu, nessa pegada que o programa seria, o projeto Ser Mentor seria desenvolvido, levando em consideração o propósito, o que a pessoa realmente sabe fazer, porque muitas vezes ela não tem propriedade, e ela está indo por uma ideia, assim, muito fraca, sendo que ela tem outras potencialidades para trabalhar com muito melhor, o que ela conseguiria fazer, então ajudar a pessoa a perceber quais são essas qualidades, né? Enfim, e por último, por último, assim, como eu estou com 50, tive que me reinventar ao longo da vida, mas nenhum processo de reinvenção tem sido mais significativo do que agora os 50, porque eu estou numa fase da vida e eu vejo muita gente desanimada, eu vejo muita gente da minha idade um pouco mais que acha que não tem mais futuro, que não consegue mais fazer nada, não consegue transformar a vida, e não, isso é uma grande crença errada que a gente acaba alimentando, porque, assim, era para você estar feliz aos 50 anos, né? Se você não conseguiu conquistar, né, aos 50 anos, você vai ser fadado para ter o resto da sua vida. Tem gente que já está se preparando para morrer, inclusive uma das causas de doenças, de adoecimento, é não estar preparado para a vida, assim, porque achar que não tem mais sentido a vida, né? Então, está tudo conectado e eu não sei que eu acho tudo, eu sou uma pessoa muito assim modesta, sabe? Eu acho tudo uma ideia maravilhosa, eu acho que tudo pode dar certo e aí eu fico sem saber para que lado eu vou e por isso eu não saio do lugar, eu não saio do lugar porque eu não sei, eu sei que você fala e eu acho muito lúcido e muito válido que nada é para sempre, eu posso testar uma coisa, mas eu não consigo decidir. Quando fala pelo coração, são coisas que eu, uma porque eu tenho muita propriedade, eu tenho a instrução, o conhecimento acadêmico e tenho toda a expertise e o outro, mais um lado de que eu acho que vai tocar o coração das pessoas com mais, que o mundo precisa, respondendo o que o mundo precisa, o mundo precisa de mais gente, mais saudável, menos estressada, menos angustiada, mas eu vejo também o sofrimento dos colegas que estão aí na caminhada, e eu fico sempre assim, eu penso uma coisa, eu penso outra, eu estou perdida, por favor, me ajude. Pois, querida, e sem dúvida esse sentimento de ter vários projetos com potencial lindo, que nasceram de um lugar de verdade, tal, que você pode depositar esses recursos que são finitos, quando a gente tem isso diante da gente, acaba travando pelo paradoxo da escolha, são muitas possibilidades e a gente não consegue seguir em frente, então, sem dúvida, essa procrastinação é a dor de muitas pessoas, então, vamos falar dela. Primeiro, sobre cada um dos projetos, eu acho que todos eles têm potencial, então, independente do caminho que você escolha, existe um grande potencial de você conquistar o que você quer, que é essa independência financeira, liberdade financeira com qualidade de vida para você impactar novas pessoas, levar a sua arte e ao mesmo tempo não cair em novas prisões, então, todos eles têm esse potencial de boa, tá? Quanto mais abrangente, mais desafiador você encontrar a diferenciação, então, se você, por exemplo, escolher o projeto da geleia terapia, que eu adorei o nome, por sinal, quantos ou quantos geleia terapeutas você conhece? Nenhum, na realidade, é para empreender com geleia, né? Sim, mas com a pegada da terapia por de trás, tal, então, esse é o poder da especificidade, você naturalmente vai ser reconhecido como referência naquela área específica quando você escolhe um projeto bem específico. Se você for falar de superação do estresse da depressão para uma vida mais plena, aí você entra no universo onde tem infinitas pessoas falando sobre isso, inclusive, Pedro Calabres e outros desses com 500 mil seguidores e todos os recursos que eles têm de visibilidade. E aí fica mais difícil você se destacar, mas também é possível, porque, como você falou, 95% das doenças têm essa base, então, as pessoas precisam disso, né? as pessoas de todas as frentes com certeza vão precisar dessa ajuda. Então, o seu grande desafio vai ser encontrar o aspecto de diferenciação para que as pessoas possam conectar mais com você do que os Pedro Calabreses e outras pessoas que já existem falando disso há mais tempo que você, tá? Então, é um foco em diferenciação. Na realidade, eu penso sobre isso também, mas eu vejo que os grandes, que têm muitos seguidores e já têm uma autoridade estabelecida, eles não têm a questão da acessibilidade. Então, o grande diferencial seria a proximidade, tratar do um a um, do olho no olho, de ser uma coisa mais presente, né? As pessoas têm dificuldade de ser ouvidas. Sim, sem dúvida, esse é um dos seus grandes diferenciais. mas se tiverem várias pessoas começando dessa mesma forma oferecendo tratamento um a um, que existem também, aí qual é o seu diferencial em relação a elas? Então, é isso que você precisa começar a pensar, o diferencial em relação aos gigantes, o diferencial em relação às pessoas que entregam essa proximidade no um a um, que vem muito da sua história, que vem muito do que você superou e as pessoas vão conectar com a Deise e com a história da Deise, né? Então, esse é um caminho possível, super, tá? Mas é mais desafiador por causa dessa necessidade de se diferenciar no mercado que é um mercado mais vermelho, né? Aquela lógica do oceano vermelho, de tubarões e tal, porque tem muita gente oferecendo o que você vai oferecer. Diferente do exemplo da geleia terapia, por exemplo, né? Só para algo que você trouxe. já a questão também da ideia do ser mentor, que eu acho uma ideia fenomenal, porque vai na tendência do mercado digital, do crescimento de cada vez mais pessoas entrando para se tornarem educadores, para ensinarem algo, para ajudarem outras pessoas com conhecimento, com informação, para que elas saiam de um estado A e possam ir para o estado B. Então, todo mundo que está criando uma mentoria online, um curso online, está assumindo esse papel de educador. Só que, como você bem falou, nem todos têm embasamento didático, nem todos entendem de pedagogia para adultos, nem todos entendem como estruturar uma trilha de conhecimento de forma que seja mais fluida, nem todos sabem utilizar os bons recursos para comunicar de maneira que consiga atingir os cinco sentidos e assim por diante. Então, você tem esse conhecimento e aí é muito fácil de você também abordar essa galera, inclusive a galera do Ser Livre, inclusive a galera do Nomi e tal, falando, ó, é lindo o que você está fazendo, você vai ser um puta educador, só que você talvez não tenha esse tipo de didática. E se você incluir isso dentro do que você já está fazendo, sua chance de ter impacto e transformação vai ser multiplicada exponencialmente por 10. E aí, aí é fácil da pessoa perceber e não tem muita gente que eu conheça pelo menos levantando essa bandeira, tá? Então, isso tem, sem dúvida, tem um potencial muito legal. Aqui foi uma breve análise de pontos positivos, desafios, tal, das ideias, mas no final do dia, o que você deve levar em consideração na hora de escolher uma ideia? Essa análise mais racional, né, que é importante para ver potencial, tal, mas também uma coisa que geralmente nesse nosso mundo tão desconectado da nossa essência, esse mundo louco, esse mundo imediatista, a gente não ouve muito o nosso coração, a gente não usa tanto essa inteligência mais sutil da intuição, a gente não usa tanto, a gente não enxerga tanto as sincronicidades e os sinais que ficam aparecendo aí para a gente o tempo todo, então fica o convite também em paralelo, tá? Você fazer uma análise levando em consideração esses pontos de potencial, né, de mercado, tal, mas ao mesmo tempo a intuição também, porque imagine que todos esses projetos passem pelo filtro das reflexões que você fez sobre o Ikigai, então elas estão conectadas com os itens importantes, né, da equação ali, do que você ama fazer, do que você faz bem, do que o mundo precisa, alguns conectem talvez mais com o seu coração, como você falou, a questão da dor hoje das pessoas com a depressão, com o estresse e tal, mas é legal às vezes botar uma intençãozinha de numa meditação pedir, né, pô, me traga clareza, me traga um sinal, o que será que eu tô sentindo aqui, porque se eu te perguntar, né, e não é só falar da boca pra fora, mas se você parar, respirar, se conectar contigo e falar qual o projeto que você sente que você deveria seguir, geralmente o coração não erra, né, mas é difícil a gente conseguir conectar com o coração, pouca gente fala assim, né, de negócio e coração, parece que são duas palavras que meio que não se batem, mas eu acho que cada vez mais a gente vai desenvolver essa sensibilidade, então, nesse sentido, é, o que eu sugiro você fazer? Você levar pra casa esses questionamentos que eu fiz e depois de fazer um dia, pega uma manhã inspiradora, vai pra natureza, come bem, sai você sozinha, leva um cadernão pra escrever, bota pra fora, escreve, faz poesia, chora, brinca, tal, tem um dia, assim, de mulher selvagem mesmo, botar a Daisy selvagem pra fora pra sair um pouco do dia a dia ali, do responder e-mail, responder WhatsApp, filho, papagaio e cachorro, tal, e aí decide um projeto, vai ser esse, e aí, nesse projeto, você vai se comprometer em se dedicar durante um mês pra começar, tá? E aí você, quando chegar um mês depois da decisão, do dia que você falou, não, vai ser o ser mentor, ou vai ser a depressão, ou vai ser a geléia, a terapia, ou o que for, depois de um mês você vai parar e vai olhar pra esse mês e falar, o que que deu certo, o que que poderia ter sido melhor e o que que eu vou fazer daqui pra frente. E aí depois você vai fazer a mesma coisa um mês depois, porque assim, você vai tendo momentos de retrospectiva pra saber se você tá indo num bom caminho em relação àquele projeto. E você não vai ter o risco de ficar um ano trabalhando num projeto que não tá legal, porque se em um mês você sentir que não tá legal, aí muda, já muda. porque se não tiver legal ali num curto espaço de tempo, tem algo que não tá fluido, então começa com um mês, se quiser você pode se dar três meses, se achar que em um mês você não vai ter muita energia pra fazer coisas, mas escolhe e sabendo que vai ser algo que tem data pra acabar a sua avaliação. E aí você vai renovando essa avaliação. Se em três meses você tá curtindo o projeto que você escolheu, se dá mais três meses e assim vai. Porque muitas vezes essa pressão de eu preciso escolher o projeto que eu vou dedicar a minha energia pra sempre nos dá aquele medo de falar se eu escolher esse eu vou abrir mão desses outros dois. Aí fudeu, porque também é muito legal. Só que se você se compromete em um mês, você, me comprometi com um mês, um mês aí que eu vou dar o gás. Aí é foco, aí não fica abrindo mais portinha. não fica criando o quarto ou o quinto projeto. É um mês concentrada, essencialista ali naquele projeto. Aí você dá o gás. Conversa com pessoas, oferece de graça, cobra, faz uma primeira venda, vibra com a primeira venda, começa a pensar no modelo maior, tal, e aí a partir dessas reflexões eu tenho certeza que depois de um, dois, três meses, que é um período curto de tempo, você já vai ter muito mais clareza porque é quando você vai para o campo de batalha é que todo esse aprendizado que a gente está tendo nas reflexões, nas mentorias, nos cursos, assim, é exponencial. E eu posso te garantir, pessoas me enviaram depoimentos ao longo dessa semana, falavam, Ian, pela sua simplicidade, desenvolvi coragem, fui lá, implementei, e, cara, pude entender que durante eu poderia ficar meses aqui nessa mesma reflexão, travado, e simplesmente por ter ido botado a cara e jogado ali, o Cadu até usou o termo fogueira, foi o termo legal que ele falou, que eu falei, cara, vamos usar esse termo aí. Fogueira de ouro? É, fogueira de ouro, isso. Eu estou na, eu estou na, estou no Cadu. Você está na metoria dele, né? Você participou, então. Ele falou, joguei na fogueira de ouro e, porra, agora o aprendizado que ele teve isso em um dia, dois, três dias. Então, é isso que você tem que fazer, se jogar na fogueira de ouro também para sentir se o fogo acende ou não. Porque se você se tacar na fogueira de ouro e tomar um balde d'água, perfeito, já descobriu, não é esse projeto. Entendeu? Mas se você começar esse projeto e acender uma chama lá dentro que você fala, cara, eu quero fazer isso de, não importa, até de graça, se eu tiver que fazer, eu vou fazer isso. Aí você tem um grande potencial para explorar. Mas isso só acontece quando você entra na cara com a outra pessoa e começa a compartilhar. Só no papel, desenhando, fazendo planejamento, planejando no Excel, calculando quanto que vai vender e tal, não é fogueira de ouro. aí é o cobertor quentinho de ouro. O papel de ouro, né? Brincando. Que é o seguro, que é o que não vai ter julgamento, que é o que não vai ter fracasso, porque aí a gente fica protegido ali. Mas, sem dúvida, todos esses projetos têm um potencial e eu tenho certeza que independente do que você escolher, você vai fazer uma puta entrega, você vai gerar muito valor. Então, é só escolher mesmo e faz essa manhã aí. Se dá de presente essa manhã, final do ano, está chegando aí, fala, eu quero saber de ninguém, vou tirar amanhã para mim, vai um dia bonito, vai para a natureza e volta com essa ideia. Eu acho que eu já tenho, acho que eu já tenho uma ideia, que eu vi a carinha do Eric aqui e já que é para testar um mês, eu já estou, eu já estou trabalhando com o Eric aqui, a gente sempre fica três horas, duas horas e meia, três horas nessa vaga da mentor, do ser mentor, ajudando a estruturar. Então, eu vou também seguir o exemplo do Cadu e vou abrir aqui para quem quiser uma mentoria e a gente abrir um espaço para testar essa ideia aqui. Conhecimento eu tenho o suficiente, porque eu montei muito curso, inclusive universitário, cursos grandes, de quatro anos, cinco anos e fica aí o convite, então, para a gente testar por um mês que o Eric é um fofo e a gente conversa muito, já choramos junto e já estou testando esse caminho com o Eric, né? Então, vamos fazer uma escolha que eu gosto e que já estou praticando para fazer os 30 dias e fica o convite para quem quiser testar aí a experiência. Então, deixa eu fazer o convite por você, tá? Galera, então, quem quiser uma mentoria da Deise aí para organizar a sua didática, para você conseguir levar para o mundo com um olhar mais pedagógico a sua transformação, vocês devem enviar um direct para o arroba dela. Deise, qual é o seu arroba aí? Ah, é... Ixi, ó, Margarida71, mas acho que vou pôr meu número de WhatsApp, porque meu Instagram é morto, mas ninguém vai te seguir lá e vai ficar curtindo, é só para falar com você, a maneira mais fácil, como é que é? É melhor, arroba, melhor versão de si com dois i no final, esse que está lá criado. Versão de si com dois i no final. Isso. Beleza. Depois você pega a URL, tá? E coloca aqui para a galera para que eles possam te mandar. e aí você vai dar para o quê? Para os três primeiros? Essa mentoria? Para o primeiro? Para o segundo? Para os dois primeiros? Para quantos você vai poder ajudar aí? Olha, um grupo a gente faz... Eu estou no estilo Cadu, entendeu? Estou na marca Cadu. Ótimo, vai fazer em grupo. Um grupo a gente ouve individualmente ali as pessoas e monta um grupo para a gente fazer um trabalho. Exato. Faz um encontro individual com cada um e depois forma um grupo e está lindo ver quantas pessoas vão te enviar. E para que vocês entendam como é que está sendo essa experiência, eu vou dar um minutinho para o Eric falar aí da Deise como que está sendo esse teste aí para que para que ela a galera saiba aí como é que é o trabalho por enquanto. Vai lá, Eric. Fala aí. Salve, galera. Então, eu venho iniciando um projeto sobre educação parental e vinha muito perdido porque é um assunto novo para mim, algo que transformou muito a minha vida e de uma maneira em que eu sinto a necessidade de passar essa experiência para outros pais assim como o meu que buscam ser a sua melhor versão e isso se identifica muito com o projeto da Deise e o esclarecimento que eu venho tendo com os encontros que a gente tem feito semanalmente assim está me direcionando para uma construção muito mais sólida do que eu já tinha no início. em pouco tempo eu já consegui um esclarecimento muito máximo muito direcionado então venham para esse grupo aí porque é transformador a Deise é maravilhosa não tem nem o que o que falar só pelas palavras dela a gente já consegue perceber o agarro o conhecimento e toda tudo que ela tem para passar para ele. Obrigado começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital então se você quiser entender uma forma mais leve prazerosa de criar o negócio a partir do que está aí na sua frente dos seus conhecimentos daquilo que você domina mas com uma visão de propósito com uma clareza de para onde você deve ir clica aqui embaixo para participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista você trabalhando umas 4, 5 horas por dia que nem o tio Ian conseguir lucrar mais de 5 dígitos todo mês ou seja 10, 20, 30 contos entrando na sua conta beleza? então clica aí para participar dos nomis muito bom então é isso agora você já vai ter a oportunidade de ir para o fogo a fogueira de ouro e assim depois de um mês você vê se você animou se você curtiu se você sentiu que foi legal acompanhar essa galera e tal e aí você toma a decisão para ver se segue em frente nessa pegada ou se você faz o que a gente chama de pivotar a gente faz uma pivotagem do negócio para mudar de projeto ou de repente se dedicar aí algo complementar com os aprendizados que você vai ter desse primeiro ciclo tá bom? adorei obrigada a gratidão show de bola valeu querido Eric obrigada aí top top show de bola estamos juntos e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que ela consegue botar o dedo bem no meio da ferida assim botar dentro do meu é nem que ela vai é lá que a gente cresce né mas é com amor viu gente eu não faço eu não faço de maldade não é pra crescer pra fazer carinho a gente vira cachorro então tá certo valeu obrigado galera então vamos seguir aqui com Daisy 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 depois já Daisy vamos ver se tá na área cadê Laila Laila ver o Vilela será que Laila tá na área ah tá aqui e aí Laila beleza joia boa noite gente boa noite obrigado pela presença então conta aí um pouquinho sobre seu projeto seu desafio né como que eu posso te ajudar então na verdade agora eu tenho três projetos um já tá mais encaminhado eu sou médica de formação e aí assim já tem muitos anos que eu trabalho com a inclusão de pessoa com deficiência no trabalho mas fiscalizando isso na auditoria e aí eu cansei de responder perguntas tem anos que eu respondo um milhão de perguntas aí eu falei ó gente chega de responder isso de graça entendeu aí eu resolvi montar um curso mas também porque eu já tava cansada da repetitividade não tem que fazer isso de uma maneira mais coletiva porque não tá dando e aí montei o curso já tá na plataforma lá do Hotmart tudo bonitinho fiz umas lives de lançamento mas aí o público que foi pras lives eram as pessoas com deficiência que já me seguiam e tudo mais mas não as pessoas que iam comprar o curso pra trabalhar com isso então meio que não funcionou direito e aí já seguindo suas dicas eu fui atrás de contatos então todo mundo que vinha me perguntar alguma coisa eu respondia e oferecia o curso em seguida né então nessa história eu já consegui vender 13 agora dessa semana esses últimos dias então deu uma avançada gigante já te agradeço muito por essas dicas aí que foram fantásticas então mas assim a minha grande dificuldade é sei lá fazer propaganda de mim eu tenho um pouco de dificuldade com isso então quem já me conhece que já sabe do trabalho já vai comprando já tá fluindo por aí mas eu tenho impressão que a hora que acabar esse pessoal que já me conhece eu vou estagnar porque eu não consigo me vender entendeu eu tenho muita dificuldade com esse negócio de me promover esses dias um amigo me chamou para fazer uma live com ele falou não vamos aproveitar fazer propaganda do seu curso tal aí ele perguntou ah o que você quer falar do curso eu expliquei o conteúdo tal tal aí ele falou ah o que mais não faz nada não faz nada não tá bom aí ele falou um tanto de coisa não porque aí tem a garantia que tem não sei o que não sei o que ele mesmo olhou meu curso lá e fez um monte de propaganda eu falei gente eu tenho que aprender isso mas eu não consigo e eu já tenho mais dois projetos em andamento montando as aulas mesmo que são na parte de ergonomia e aí o que que acontece vai mudar os normativos vão mudar agora dia 3 de janeiro então eu não queria perder esse time eu tô correndo pra tentar fazer mesmo trabalhando sem muito tempo mas aí por um lado eu me arrependi que eu devia ter focado nesse outro mas eu não pensei na época mas por um lado também falei não melhor ganhar experiência com um que é que tem menos saída eu acho que esse de ergonomia vai ter um público bem maior que na verdade meu público são pessoas que trabalham nas empresas os médicos do trabalho engenheiros também pessoal de RH que vai trabalhar com essas coisas de inclusão e do outro lado o pessoal todo de saúde e segurança mesmo e aí é um pouco mais amplo com esse outro que eu tô montando ainda mas assim a minha maior dificuldade é essa mesmo como fazer a minha propaganda entendeu sem virar escravinha de publicar um monte de coisa no Instagram porque eu não tenho tempo nem muita paciência com isso perfeito Laila muito bom antes de tudo parabéns porque 13 vendas em poucos dias assim é algo pra você se lembrar absurdamente então a primeira coisa que eu vou te sugerir é celebre vai lá uma pessoa que você curta companheiro companheira o que for amigo amiga vai lá e celebra porque é muito legal e a gente precisa investir tempo de qualidade nas celebrações tá esse é o primeiro ponto segundo ponto quando você diz que não gosta ou você não sabe se promover me fala um pouquinho mais sobre isso ah é não sei eu acho que eu tenho um pouco de vergonha assim eu prefiro que a pessoa me conheça primeiro e aí tira essas conclusões eu ficar falando de mim é difícil eu acho que é um pouco de vergonhinha beleza então ótimo é legal e imagina que você não queira muito fazer dancinha de tiktok né fazer essas coisas assim tem chance de tiktok perfeito então o que que eu acho que pode ser um caminho muito legal pra ti tá o nome vai ser perfeito pra você por quê vamos imaginar o seguinte você já validou a entrega do seu curso né já validou a sua transformação porque você já vem fazendo isso há muito tempo de graça entre as respondendo muita pergunta ajudando a galera tal e você já já vendeu né alguns cursos e agora nessa semana você simplesmente pra galera que já fazia pergunta pra você você foi lá e ofereceu e vendeu que nem água então você já tem várias validações aí o que que você você já tem muita coisa na sua frente se você organizar bem tudo isso como eu vim falando aí ao longo dessa semana do no meu experience em um funil minimalista o que que é um funil minimalista você através de alguns ads então você vai fazer é ai eu não gosto né eu tenho vergonha tal mas se você fizer uma gravação onde na verdade você não tem que ficar ao vivo falando dando cabalhota postando todo dia na verdade você vai pegar uma manhã e através de alguns roteirozinhos super simples onde você vai falar de uma dor que a pessoa tenha e aí depois você vai falar se você tiver essa dor eu tenho algo pra você gratuito aí que você vai gostar ou se você quer muito isso eu tenho algo aqui que eu acho que vai te ajudar então você vai criar alguns dessa forma esses anúncios você ou um parceiro que você pode ter alguém que você pode contratar vai colocar isso no ar né você vai investir um pouco que pode ser 10, 50, 100 reais por dia não tem o mínimo são 5 reais né mas você dependendo do seu fôlego vamos pegar esses 13 que você vendeu pega uma parte desses 13 só pra reinvestir nesse negócio e aí você vai mandar pro que? pra uma aula essa aula eu tenho pavor de entrar ao vivo então você não isso aí é tranquilo tá de boa? essa parte é bem tranquila então ótimo então você vai fazer essa aula ao vivo tá? e aí você vai fazer o que? mandar esse anúncio e falar quer assistir essa aula? entra nesse grupo aqui do WhatsApp que eu vou te dar uns materiais legais lá vou te dar uns presentinhos e vou te chamar pra uma aula ao vivo gratuita nesse grupo do WhatsApp você vai dar esse material essas coisinhas e tal e vai chamar pra aula ao vivo nessa aula ao vivo você vai fazer uma super aula seguindo o modelo da aula que vende que eu falei na sexta-feira e tal e no final vai fazer essa oferta sendo que essa aula que vende você vai seguir o passo a passo dentro daquela estrutura e aí você vai começar a ter clareza dessa conversão ah de tantas pessoas que assistem a aula tantos compraram no final e aí você vai fazer essa aula uma vez por semana uma vez a cada 15 dias e aí quando você começar a sentir que a aula tá bem maneira tá bem legal você vai conseguir pegar a gravação dessa aula colocar lá naquele naquela ferramenta que eu mostrei também e vai fazer o mesmo funil mas só que de uma maneira mais automatizada ou seja você nem vai precisar fazer a aula ao vivo porque você vai estar pegando essas pessoas que ouviram o seu anúncio elas vão direto pra sua aula gravada e no final vão poder comprar de você tá isso bem simplificado dá pra você né melhorar várias etapas mas é basicamente isso por quê? porque isso vai te dar uma puta liberdade pra você não ter que ficar criando conteúdo o dia inteiro ficar o tempo todo falando as pessoas vão fazer o que? te conhecer se elas não compraram naquela aula perfeito porque elas aprenderam um monte de coisa legal você conseguiu impactar gerar valor ali e já plantou uma sementinha né talvez ali naquela hora ela não tava pronta mas de repente lá na frente ela vendo você numa live né já te conheceu tal você fez uma live convidada né com seu amigo tal aí ela opa aqui ela falou algo que ou o mês virou agora eu tô com grana eu vou pra dentro então quanto mais pessoas forem vendo essa sua aula mesmo que você não venda pra todo mundo você vai vender alguns e você já vai gerar o que é o grande desafio do marketing digital o nível de confiança e aumento de consciência o que isso quer dizer? que a pessoa vai ficar muito consciente de que você tem a melhor solução pro problema dela por isso que a gente tem muita gente que fala pra postar bastante conteúdo tal por quê? porque é através de conteúdo que você vai provando pra pessoa que você domina aquele assunto que você tem a melhor solução possível pro problema dela porque você conhece você conhece profundamente os problemas dela você entende os sonhos dela você entende as dores você entende que tá tirando o sono dela e aí você consegue numa aula que vem de uma hora uma hora e meia ter uma narrativa muito forte pra te ajudar com isso daí em vez de ter que ficar seis meses postando conteúdo de 15 segundos onde você não prova nada pra ninguém em um minuto nossa é o especialista do assunto em um minuto é difícil você gerar essa confiança mas em uma hora e meia com bastante prova casos explicação você dando dicas por exemplo eu tenho certeza agora que a sua visão em relação ao que eu tô falando funciona por quê? porque nesse curso de espaço de tempo com coisas que eu te falei você foi lá implementou e teve resultado então imagina você causar a mesma coisa isso pra outras pessoas aí vai ficar muito mais fácil dela chegar e investir numa solução contigo você já tentou lançamento interno lançamento de semente lançamento daquilo lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria só se estressou burnout caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa você tem que fazer um milhão de lives você tem que fazer você não tem que fazer nada se você tá cansado dessas fórmulas todas complicadas aí eu quero te convidar pra um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas que é uma forma muito mais simples leve onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe pra você que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia você vai conseguir lucrar cinco dígitos porque você não precisa muito mais do que isso 10, 15, 20, 30 contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês a gente não vai ficar falando de faturamentos com milhares de dígitos porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão menos de 1% consegue chegar aí então se você quiser se libertar dessa pressão toda vem comigo nesse evento aí porque eu vou te mostrar passo a passo pra você estruturar um negócio online minimalista então clica aqui embaixo que você não vai se arrepender então isso em relação ao produto que você já tem validado que você já fez as 13 vendas tal isso vai te libertar desses mecanismos das redes sociais de ter que ficar postando o tempo todo e aí se você quiser postar vai ser mais lenha na fogueira aí é melhor ainda mas você não depende disso agora já em relação aos novos cursos que você quer vender e você tá correndo com o tempo porque vai ser em janeiro não se preocupa tá o que você precisa o que eu te sugiro né você focar na boa descrição do que que a pessoa vai conquistar com esse curso numa narrativa ali que a pessoa entenda do problema que ela tem hoje e com o curso que você vai oferecer ou a mentoria em grupo ou individual o que for né o formato que você pensar ela vai conquistar tal coisa né então descrever bem essa solução e aí o que que é legal você pensar não grava o curso tá porque você falou que já tem o curso gravado na Hotmart o primeiro esse primeiro porque se você tiver que gravar acabou Natal acabou Ano Novo vai se estressar já vai começar mesmo querendo bicar todo mundo então não vai por aí se você escolher o formato de curso entrega o curso ao vivo tá que é basicamente o que a gente está fazendo essa semana o que eu estou fazendo para vocês é a entrega de um curso né vocês estão participando de um curso gratuito aqui comigo né a gente teve encontro semana passada todos os dias e hoje domingo se só isso daqui com as gravações tal eu cobrasse e talvez eu cobre no futuro né para ter acesso a essas gravações aqui já valeria né facilmente imagina você vendeu 13 cursos né vamos dizer que esse curso tem que ser vendido por mil reais 13 mil reais só com o que eu te passei aqui então você poderia investir facilmente 5 mil reais 10 mil reais só nessa imersão porque você já recuperou e agora o conhecimento está com você e você pode levar isso para frente né repetindo então você vai fazer a mesma coisa e aí você pode fazer 4 encontros ao vivo você pode 10 encontros ao vivo o que foi você entrega o curso você vende o curso sem ter o curso gravado porque vai ser muito melhor para você porque como é um curso novo você vai aprender com as perguntas ao longo da jornada que a galera vai perguntando você vai podendo de repente criar e adaptar a aula seguinte porque você já vai ter um mapa na sua cabeça né aula 1 a gente deve falar sobre isso aula 2 3 4 a quantidade de aulas que forem talvez exercícios que você pensou né didáticas ali para a pessoa levar para a prática mas se no início aí você abre sempre para o final para perguntas começa a vir um monte de perguntas de coisas que você nem tinha imaginado você vai ignorar ou você vai falar sobre isso na próxima aula você vai criar um conteúdo ali na próxima aula então a entrega do curso ao vivo ela é muito melhor no início do que um curso gravado por quê? porque um curso gravado envolve mais energia para a produção né você gravar editar tal botar na hotmart fazer tal coisa né aprovar se não souber editar contratar alguém para editar e assim por diante muitas pessoas no início estão começando sem muita fôlego né para investir botar grana então entregando ao vivo tem menos custos menos trabalho mais aprendizado é mais interativo gera ainda mais valor para a galera porque muitas vezes né cursos pagos gravados tem pouca interação tem pouca resposta tem pouca pouco acesso ao especialista então assim você gera valor para caramba mais e você não se preocupa tanto né com a correria você vai entregando as you go né que nem a história que eu falei lá do mcdonald's tal que a gente viu no vale do silício não é bom demais excelente ideia vou seguir por esse caminho e outra coisa que eu tenho que agradecer é a coisa do propósito porque acho que eu ficava me sentindo meio culpada de ter uma renda em relação a uma coisa que eu sempre entreguei de graça também mas eu falei gente não na verdade isso aí pode mudar a realidade de muita gente então o propósito foi muito importante obrigado por isso também nada e parabéns porque é um projeto com muito propósito e esse é um ponto fundamental que trava muita gente que já serve né então é entender que todos nós somos servidores e que fazer esses atos de serviço muitos deles não precisam ser remunerados e alguns podem ser remunerados né e isso vai permitir o que? que a gente continue fazendo ainda mais atos de serviço porque se a gente só doa e não cuida da nossa casinha chega uma hora que a casa pode cair e aí acabou né doação e tá tudo que é lado então é eu acho que a grande palavra que a gente deve buscar na internet mas na vida como toda sustentabilidade né pra que a gente possa continuar pra que a gente não possa parar no meio que é a mesma coisa quando a gente tenta seguir uma dieta se é uma dieta muito radical eu vou parar de comer tudo o que acontece você para a dieta logo nas primeiras semanas e volta com o efeito sanfona comendo triplo né então é melhor a gente ir reduzindo aos pouquinhos tal até a mesma lógica então parabéns aí pelo projeto não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar muitas pessoas e vai atualizando a gente aí ao longo do caminho obrigado obrigadinha valeu mesmo valeu Laida beijo valeu valeu